Aqui é o André do Switch em Brasil, esse vídeo pode até considerar como uma continuação do vídeo de ontem que eu vou falar um pouquinho mais sobre as vendas do Switch e o que nisso impacta o futuro do console e claro, obviamente, o futuro do próximo console. Bom, para você que não ficou sabendo, o Switch foi o console mais vendido de maio com 1.5 milhões de cópias vendidas e segundo colocado a gente teve o Playstation 5 com 1.1 milhões de cópias vendidas e terceiro colocado, obviamente, é sempre ele, o Xbox Series, ficou com 330 mil cópias vendidas. Coitado, ele vendeu 1 milhão a menos que o Switch, ok. Bom, mas não vamos falar aí do Xbox porque, coitado, né, ele tenta, mas não consegue, coitado. Eu não tenho nada, assim, eu quero deixar bem claro, não tenho nada contra o Xbox, eu tenho um Series S em casa que eu deixo ligado na TV porque às vezes eu quero jogar algo muito específico e aí eu uso o Series S quando eu quero jogar algo muito específico. Mas, enfim, assim, mas em termos de venda, né, a gente sabe que o Series, ele sofre muito porque ele tem um mercado a menos, né, tipo, ele não consegue vender no Japão. Ele não consegue, não passa de mil unidades lá nunca. Então, claro, né, quando você tem um mercado a menos, isso fica muito difícil. Bom, e, né, o Nintendo Switch teve o melhor junho da sua história, pelo menos no Japão, obviamente, né, porque ainda não saiu a contagem dos outros países em que o Nintendo Switch vendeu sozinho no Japão em torno ali de 350 mil unidades, né, que mais uma vez foi o melhor junho da história do Switch no Japão. Desde 2017, esse foi o melhor junho que o Switch já teve, né, mais uma vez no Japão. E a tendência é que isso aconteça nas outras regiões também, obviamente, que a gente sabe que o Tears of the Kingdom, ele ajudou a vender muitas unidades do Switch e muita gente acabou não comprando em maio porque estava em dúvida se ia comprar e se não ia e esperou revir uma série de outras coisas. E quando todo mundo deu 10 de 10 aí, muita gente foi atrás de conhecer o Switch agora pra jogar o Tears of the Kingdom, né. E também teve a reposição do OLED do Tears em junho em alguns países, incluindo nos Estados Unidos e daí teve uma outra reposição agora em julho. Então também isso aí ajuda a subir as rendas porque, obviamente, é uma edição especial e muita gente acaba tentando comprar, né, incluindo esse otário aqui. Comprou também, né, óbvio que é a mais bonita, tá, assim, disparado, é, pra mim, a versão mais bonita do Switch. Bom, então assim, né, o que isso significa pro Switch e o que isso significa pro próximo console? Pro Switch ficou meio óbvio. Enquanto tiver jogo bom lançando, o Switch, ele tem condições de continuar vendendo. Se o Mario Wonder for muito bom, o Mario RPG for muito bom, se o... Esquece o Detetive Pikachu porque isso aí não significa nada. Mas assim, se o Super Mario RPG for muito bom, se o Mario Wonder for muito bom, se os jogos que estão planejados pro ano que vem, né, tipo o novo jogo da Peach for muito interessante, etc. A gente percebe que o Switch ainda consegue superar os consoles da geração atual em vendas. E é algo absurdo, porque isso não deveria acontecer. Mas está acontecendo. O Switch só deixou de ser o primeiro colocado em vendas. Nesse ano, em 2023, perdeu, né, alguns meses pro PlayStation 5. E logo depois que saiu Tears of the Kingdom, voltou pra primeira colocação. Então, assim, é um fenômeno, não tem o que falar, né. O console ainda está vendendo um milhão e meio de cópias seis anos depois do lançamento por causa de Zelda Tears of the Kingdom. Claro que essa é aquela que é por isso, né, aquela que é seu grande lançamento. Só que a gente tem que entender que o Zelda não é o único grande nome da Nintendo, né. Claro, o Zelda Tears of the Kingdom está sendo... A gente ainda não tem os números totais. A gente só sabe que ele vendeu 10 milhões de cópias em um final de semana, que foi o jogo que vendeu mais rápido do Switch, né. Nenhum outro jogo conseguiu superar o Zelda Tears of the Kingdom em vendas, assim, nesse período de tempo muito curto. Mais uma vez, a gente ainda não sabe o número total de vendas. Esse número vai demorar um pouquinho pra parecer, mas muita gente aí já está estimando que o Tears of the Kingdom deve ter vendido na faixa das 30 milhões de unidades já, tá. Mas isso é uma estimativa, tá. Porque, ah, se ele vendeu 10 milhões de unidades os primeiros três dias, que já passaram dois meses, então isso deve dar aproximadamente 30 milhões de unidades. A gente não sabe, pode ser muito menos, pode ser mais, né. Pode ser que vendeu 10 milhões e depois vendeu só mais 5 e, sei lá, completou 15 no total. Existe uma estimativa aí falando na casa das 30 milhões de unidades, tá. Mais uma vez, do jogo Tears of the Kingdom. E que nem eu falei, né, se você tem um jogo grande, como é o caso do Mario Wonder, que é um novo Mario, tudo bem que é 2D e pode parecer que o 2D não é tão relevante, mas por ser completamente novo, uma experiência completamente nova. Eu conheço um monte de gente que não joga Mario desde... do Nintendo 64, por assim dizer, os Mario 2D, né. E aí, claro, jogou o Mario Odyssey, aquelas coisas e tal, mas não jogam o Mario 2D desde o Nintendo 64. Desculpa, desde o Nintendo 64? Não, desde o Super Nintendo, né. Porque o Nintendo 64 só teve o 3D. Desde o Super Mario World, né, o Mario de Super Nintendo. Ou do Wii, né, ou jogou o New Super Mario Bros. de Wii. E que desde então nunca mais tocou num jogo do Mario 2D, que tá interessado em comprar o Wonder agora, né, em conhecer e jogar e etc. Então, assim, se o Mario Wonder e o Super Mario RPG forem outro sucesso e o Switch ter mais um mês de vendas absurdo em outubro, e claro, Natal, então é claro que vai ter um mês de vendas bom. Então, em outubro, aqui no Canadá tem a Black Friday... Bom, é que no Estados Unidos, que é o que todo mundo copia, é em novembro, né. Mas aqui no Canadá tem uma mini Black Friday em outubro. E depois outra no Boxing Day, que é no dia depois do Natal, que é dia 26, né. Mas enfim, levando em consideração que tem a Black Friday em novembro, né, que é a mais conhecida, e a gente vai ter em outubro o lançamento do Wonder, e em novembro o lançamento do Super Mario RPG, pode ser que mais uma vez o Switch também basta recorde de vendas pro Natal, né. E que nem eu falei, assim, a transição pro novo console vai ser algo extremamente complexo. Eu tô até pensando em fazer um novo vídeo sobre isso, se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários e fala, por favor, faça um novo vídeo falando sobre a transição do Switch pro novo console, e por que que isso vai ser muito difícil. Beleza, eu faço um novo vídeo comentando sobre esse assunto. Mas de uma maneira mais simples, né, a grande dificuldade da Nintendo é convencer essas pessoas que elas precisam de um novo console, né. Essa é a grande dificuldade. E com o Switch vendendo bem, não vale a pena arriscar. Simplesmente não vale. Você não vai querer lançar um console que você não sabe se vai dar certo, quando você sabe que o Switch está dando certo, né. Esse é o grande ponto. Enquanto a gente tiver o jogo novo no Switch, o Switch, a gente sabe que ele tem a capacidade de continuar aumentando as endas. O que nos trouxe essa informação foi o Tears of the Kingdom. Obviamente, era uma coletânea, vinha, vendeu um console novo, edição especial. Show! O que que impede em novembro, ou outubro, no caso, lançar uma edição especial do Mario Wonder? Ah, daí um monte de gente vai comprar, porque vai ser uma edição especial do console, né. E aí, em novembro, você lança a edição especial da Black Friday, que fazem, igual teve no Mario Day, né, que você comprava o console e vinha com o jogo do Mario de graça. Eles podem fazer uma edição especial aí da Black Friday, que, sei lá, venha o Mario Wonder de graça, por exemplo. Acho muito difícil, que é um jogo muito novo. Não acho que a Nintendo ia querer dar esse jogo de graça de jeito nenhum. Mas, enfim, né, vai saber. Talvez eles, talvez para vender o hardware, eles façam isso. Porque, sei lá, o hardware é muito mais importante do que um software, né. Então, mas enfim, né, são várias possibilidades. E aí, entra aquilo que eu falei no vídeo de ontem, né. Esse período de transição vai ser algo muito complexo. Enquanto melhor o Switch for se dando, nesse último ano, menos motivo a Nintendo tem para lançar o novo console. Então, assim, é... Para mim, ficou bem claro. Se tiver jogo novo, o Switch vai continuar vendendo. Se tiverem bons jogos novos, né, obviamente, franquias impactantes, como é o caso de Zelda, de Mario, até mesmo de Pokémon. É... Então, assim, sei lá, daria até para colocar um Metroid aí. Embora o Metroid Prime Remastered nem vendeu também aqui, vendeu um milhão de unidades só. E o outro, que foi o Metroid Dread, também vendeu dois ou três milhões. Não é grande coisa. Quando a gente pensa de Nintendo, duas ou três milhões de unidades, não é grande coisa. Então, talvez tenha que ser uma franquia desse nível, né. Tem que ser o Mario, tem que ser um Pokémon, tem que ser um Zelda, né. Alguma coisa, assim, de um nível muito maior. Talvez até mesmo o Mario Kart novo, quem sabe. Sei lá. É... Mas, enfim. Então, assim, conforme a gente está vendo, né, que existe essa possibilidade de novos jogos e conforme a gente está vendo que o Switch consegue vender com, assim, tendo novidades, etc., das suas principais franquias, a gente começa a entender que, mais uma vez, né, o lançamento do próximo console vai ficar cada vez mais para trás. Possível. Né, se... Mais uma vez, se a Nintendo puder puxar o lançamento do próximo console o mais distante que ela conseguir, ela vai continuar fazendo. Porque... É sempre será um risco. Tá? Não importa o que você ache, o novo console, ele é arriscado. Quando você tem um Switch que já está chegando próximo das 130 milhões de unidades, né. Acho que são 126... 127 milhões agora se contabilizar o que estima-se que tenha vendido em junho. Então, assim, pra mim, é algo, assim, bem nítido, né. Pra Nintendo, se o Switch continuar vendendo assim, eles não têm motivo para lançar um novo console. Né, porque, mais uma vez, é um risco. Se o Switch continuar vendendo um milhão de unidades por mês, que é algo bem sólido, considerando que ele já tem seis anos de vida, né. Sabe, você fala assim, tá, eu tô vendendo um milhão por mês. Sólido. Eu tenho um monte de software que continua vendendo bem até hoje, né. Já ali, já naquele console. Pô, eu vou gastar uma grana pra fabricar um novo console, pra divulgar esse novo console, pra fazer marketing, pra puxar pro mercado, pra que as pessoas vão atrás dele. Eu tenho que desenvolver um monte de jogo pra esse console, porque senão as pessoas não vão migrar. Eles têm que ter vários motivos pra brigar com o novo console. Eu nem sei quais que são esses motivos ainda, né. O que que as pessoas estão procurando no novo console, o que que a maioria das pessoas está pensando de novo console. As pessoas querem o novo console, né. Talvez essa seja a primeira pergunta, né. A maior parte do público da Nintendo não está tão interessada num novo console assim, né. Enfim, se vocês quiserem um vídeo falando do público do público do Nintendo Switch, deixa aí nos comentários que eu faço um vídeo sobre isso também. Mas então assim, é muito... Fica muito mais difícil você prever o que vai ser um novo console do que manter o Switch do jeito que está. Então assim, que nem eu falei, isso aqui acaba sendo um complemento do vídeo de ontem. Por que que eu acho muito difícil lançar um Switch no final desse ano ou no começo do ano que vem? É... Um novo Switch, né. Um sucessor. Porque o Switch ainda está vendendo bem. E você não quer atrapalhar o seu novo console. Porque, veja bem, se o Switch está vendendo bem, né, são... E você lança o novo console, essas vendas vão separar. Uma parte do público vai para o novo console, o público que já está no Switch há muito tempo vai para o novo console, e algumas pessoas vão preferir ainda ficar no Switch porque não sabem o que vai ser o novo console, porque não tem ideia, porque não confiam, porque não sabem o que vai lançar naquele console. Quando você pega o Switch, você sabe, tá, o Switch é isso, tem todas essas linhas de jogos, Zelda, Mario e etc, tudo que já lançou e tudo que já foi anunciado, você sabe exatamente o que você está pegando. Quando você lança o novo console, você não sabe. Você não sabe se vai ter um Mario Kart novo, você não sabe se vai ter um Mario novo, você não sabe se vai ter um Zelda novo, você não sabe se vai ter um novo Pokémon, você não sabe nada. No Switch você sabe, tem tudo isso aqui, né, seis, sete mil jogos. Então assim, fica muito difícil você justificar essa transição agora. Uma coisa é, putz, o Switch está vendendo 100 mil unidades por mês agora. Beleza, a gente precisa transicionar, a gente precisa de algo novo no mercado. Você está vendendo um milhão de cópias por mês, precisa de algo novo no mercado agora? Não, não precisa, né, uma coisa meio simples. Não é tão simples assim, eu estou falando, quando a gente vê os números, ah, pô, é simples, você está vendendo um milhão de cópias, você não precisa de algo novo. Você está vendendo 100 mil, beleza, agora sim. É claro que por trás disso é muito mais complexo. Mas enfim, eu não vou me estender, mas é só para explicar um pouco o porquê que esse número de vendas do Switch, além de ser, além de significar muita coisa para o Switch e mostrar que ele ainda tem condições de se manter um console relevante, mostra também que o novo console, ele não é tão relevante nesse momento. Porque, geralmente você lança um novo console quando você estagnou e você não tem mais o que fazer. Tudo que você fizer para o console atual não está dando certo. você lança jogo novo, ninguém compra console. Você lança oferta, ninguém compra console. Você lança novidades, etc. Ninguém está interessado. Ah, beleza, pô, cedeu. Não tem mais o que fazer com esse sistema. Vamos lançar o próximo. No Switch, você lança oferta, um monte de gente compra o console. Você lança jogo novo, um monte de gente compra o console. Você fala de novidade, um monte de gente está lá assistindo. Ficou claro assim, tá, beleza. ou tem um monte de gente que não está interessado no novo console. Vou ficando por aqui. Valeu, falou, um abraço, até a próxima e tchau.